Beta E.K. e Facens trouxeram o maior engenheiro químico do mundo para passar um dia no campus e palestrar para jovens de todo o Brasil. O TV Facens conversou com o Mr. Professor P.A.G. Scott Fogler. Veja só. A Facens e a Beta E.K. realizaram a sexta semana da engenharia química brasileira e trouxeram para a Facens o professor doutor Scott Fogler, o maior engenheiro químico do mundo, que realizou uma palestra na inauguração da semana e um tour pela Facens conhecendo todos os laboratórios. Estima-se que cerca de 80% dos cursos de engenharia química do Brasil utilizam a literatura escrita por ele. Fogler é também uma das principais autoridades mundiais sobre segurança com produtos químicos e reatores. Foi criador da competição Química e Cars, na qual a competição de carrinhos químicos da Facens se baseia e hoje é professor titular da Universidade de Michigan. Eu não sabia que eu estava escrevendo isso. Eu apenas comecei a escrever minhas notas para a classe e aí, de repente, foi um livro. Um amigo de mim perguntou, ele disse, Scott, como você ever dê a morte para um livro? E eu disse, Joe, eu nem sabia que eu estava morto. Como ser um professor? Como é o melhor conhecimento para os seus alunos? Há apenas uma regra. Cuidado com os seus alunos. Você quer fazer o melhor para eles e tudo isso vai seguir. Amar o que você faz ou faça algo mais. O que você acha sobre a Facens que você visita? Oh, é maravilhoso. Essa sustentabilidade não é matchada em algum lugar no mundo. As coisas que você está fazendo, monitorando isso, monitorando todas as coisas que estão acontecendo no campus, a qualidade de água, as estruturas de parque, tudo. É incrível. Essa imagina química que a gente está tendo na Facens é uma parceria junto com a BTQ, certo? O que é, de fato? É uma aventura da BTQ na Facens. Então, a gente tem essa parceria de longo período, já há mais de um ano com a BTQ, e eles trouxeram e organizaram esse evento para dentro da Facens. Então, os alunos da Facens têm o privilégio de ter palestras e workshops, cursos de química forense, a famosa química da guerra, que sempre atrai um grande número de pessoas da comunidade para dentro da Facens, cursos de cromatografia gasosa, difração de raio-x, reatores ideais e assim por diante. Então, são alguns cursos que a gente traz para dentro da Facens, em parceria com a BTQ, e a gente abre para outras universidades. Então, hoje, essa semana, teremos o Brasil inteiro dentro da Facens. A BTQ tem cinco anos de idade. Em três meses, a BTQ, via redes sociais, se tornou a principal página em termos de seguidores de engenharia química do Brasil. Então, desde 2003, a gente luta para democratizar o acesso à informação de engenharia química por todo o território nacional. A BTQ, por ser uma entidade muito nova, a gente teve que convencer ele a acreditar que o que a gente faz aqui é muito, muito sério. E não é à toa que a gente é a principal rede formativa de engenharia química do Brasil. E a gente mostrou isso para ele, a gente mostrou o tamanho da BTQ, mostrou também um pouco da Facens, a estrutura da Facens, como os professores de engenharia química da Facens são incríveis. E a gente tem aqui um privilégio que, pô, vai ficar por toda a história, sabe? Sempre o curso de engenharia química da Facens será lembrado como o curso que trouxe o professor Scott Fogler para o Brasil. O professor Fogler é uma pessoa que, obviamente, eu não conhecia, conhecia pelo livro, que eu estudei no livro. Mas ele é uma pessoa, assim, incrível. Ele é um cara que quase não existe, né? Assim, ele é um cara... Surpreende a simplicidade, né? Exatamente, muito humilde, assim, professor Fogler, vamos fazer alguma coisa? Vamos, estamos juntos, vamos aí, estamos na sua casa, entendeu? Então, vamos juntos. É um cara que, assim, surpreendente. A palestra dele foi muito boa, a presença dele é radiante para a Facens e para os alunos. E, bom, é só olhar a fila, né? Então, aqui é o professor Fogler, da Universidade da Michigan. E, professor, quais são os pensamentos da Facens? Fogler é um quarto, o professor Fogler, é uma coisa fantástica aqui. Um labo, o que nós chamamos de Alunos, o produzir um e o perfil. Foi um negócio fantástico aqui. Foi um trabalho de sustainability, é um ambiente. Fogler são muito bem, muito bem, muito obrigado. Obrigada a todos, professor. E, qual é a sua opinião? E o Beteque, o evento, e BetequeMem? Muito obrigado, eu vim, amigas. Obrigada a todos nós, muito obrigado por tiverem. Ok, obrigado professor See you soon Ok